Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Ponte de queijo, ovinho, peito de peru, peito de peru, queijinho. Então segura seu prato. Vai lá, tá? A mamãe pode ir na tirolesa? Por quê? É muito alto? Mas a mamãe não tem medo não, filha. É muito legal, é radical. Você quer ir também? Como você vai? Leva o braço. Eu quero ir, filha. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar... Vou te ensinar como é, tá? Você, segura na... Mãe, vamos lá. E você deixa os pernas fechadinhas, eu vou com você na mão. Vamos lá, vai. Tá bom. Pode saltar. Minha grande. Uuuuuh! A mamãe também tem lá. Ai, que louco! Valorizem a minha foto, porque ele sentou no chão pra fazer. Vou fazer uma sua também. Agora me levanta. Eu não, fica aí, aí se incomoda menos. Eu fui embora sozinha. Quem você quer buscar? O Ricardo também. Onde você tá com o Ricardo, tá? Vamos procurar. O Ricardo é o que seu? Irmão. Oh! Quem mais quer ser o irmão? Sua irmã. Mais quem? E mais quem? Quem mais a sua irmã que você gosta muito, que tem duas filhas muito fofas? Ah! Irmã. Fábio. O Fábio. Fala beijo, pessoal. Beijo, irmãos. Beijo, irmãos. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.